Salve, salve galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, mais um gameplay e hoje, bom, antes de mais nada, né, dizer muito obrigado, muito obrigado mesmo, muito, muito, muito obrigado, hoje nós somos 50k, exatamente, 50 mil inscritos no canal, chegamos a marca, valeu mesmo a todo mundo, a força, muito obrigado a galera que se inscreveu agora, a galera das antigas, a galera do canal antigo, a galera que tá ajudando sempre, demais, cara, demais. Segundamente, parabéns aí, do fundo do meu coração, mesmo sendo flamenguista, parabéns aí a nação aí, ao time do Cruzeiro, a galera da Raposa aí, né, pelo grande título, pela grande conquista, né, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, né, brasileiro, estou quase dando para o Corinthians daqui a pouco, né, vamos lá, afinal hoje é Cruzeiro vs Corinthians, lá no Mineirão, simulação do campeonato brasileiro, eu fui jogar com o Cruzeiro e vamos lá, vamos tentar fazer uma boa partida, mais uma vez, mais uma vez, jogar o melhor, o Flamengo deu tudo em campo, infelizmente nos pênaltis, cara, era um grande goleiro contra o goleiro não tão bom, né, é a vida, né, pelo menos a parte do pênalti do Muralha realmente não é, tem que admitir, né, o Fábio é um goleiro, e Corinthians, tá há anos aí, vestindo a camisa do Cruzeiro, e todo merecimento, cara, todo, todo parabéns para vocês aí, galera do Cruzeiro, mereceu, jogou bem, jogou bem as duas partidas, jogou bem toda a Copa do Brasil, mais do que merecido, mais do que merecido, então, não é à toa que vocês têm agora cinco, cinco taças, não é à toa. Beleza, meus amigos, então vamos lá, Cruzeiro versus Corinthians, o jogo vai rolar no Mineirão, vou ter essa partida aqui com vocês, botei no modo estrela, porque o modo lenda, já não preciso provar mais nada para ninguém, né, consigo ganhar no modo lenda, porém, entretanto, cara, já vários me disseram a mesma coisa, cara, tá muito apelão, a máquina tá correndo demais, não tá realista, então vamos jogar no modo lenda, no modo lenda não, no modo estrela, né, já, muitos me pedindo para jogar no modo crático, para ter uma ideia, mas no modo crático eu já acho que não traz tanto desafio como o modo estrela, o modo estrela já traz mais desafio, e ele já veio com a gente tocando bola, a Copa toca para cá, já conseguiu interceptar de boa, o Robinho trabalha com o doendo, é necessário fazer uma atualização ainda, estou começando a atualizar de boa agora, recém agora começou a atualizar melhor o jogo, apesar do que, olha que bola bonita, passa perto, quase, de onde ele tava, tinha que fazer melhor que isso, né, é que o Cruzeiro, me procurei legal e eu cheguei chutando, cara, passou direto no dom de Castro, o caminho é por aí, ela foi por pouco, mas é isso, a gente tá aí, o jogo ainda vai atualizar, ainda tem que fazer muita coisa, fui jogar com os times brasileiros, o time foi a 18, e continuou a mesma coisa que no 17, no município, isso, sabe, pô, disse, cara, eu fiquei muito frustrado, finalmente não estudou um valor algum, cara, para o futebol brasileiro, isso é uma realidade, jogou a bola lá para a ponta, abriu a ponta, olha que bola maravilhosa, no jogo bateu, tira, é, vocês podem ver ali, como eles vão tocando, parece que não vai acontecer nada, muito perigo, muito perigo mesmo, espetáculo de lançamento, hein, foi roubado aí, Rafael Suárez, foi roubado, isso, fácil de botar na área, tentativa de passe, mas houve o corte por aí, tava bem colocado, outros lançamentos na área, né, que era uma coisa, fazia muito no PES 17, inclusive, no modo online, o cara fazia um gol atrás do outro, assim, né, e também levava, né, isso aí já não tá acontecendo quase no PES 18, isso eu acho que, poxa, tem tudo a ver com a melhoria dos goleiros, né, e nesse sentido, tanto o PES 18 como o FIFA 18 melhorou bastante, né, a inteligência artificial da máquina e tal, então, ambos os jogos estão bem mais complexos, jogar mais difícil, claro, dessa dificuldade, né, estão avaliando as dificuldades mais altas do jogo, claro que são as dificuldades mais fáceis, nem encostei ainda, nem sei como é que tá, né, vai variar, vai variar de usuário para o usuário, até mais uma vez caprichosamente ir por cima, mas realmente vocês podem ver que não é fácil, é fácil mesmo, bola aérea tá complicado, mas tô jogando bem, acho que o tipo do Cruzeiro tá se impondo, jogando em casa, e... eu acho que vai, vai, vai ser um jogo, né, jogou na área, agora primeiro setembro, toda hora tô insistindo pelo ataque pela esquerda, tá batendo, tá batendo, tá batendo, ah, cara, eles fecham muito, vai ser um jogo onde o Cruzeiro vai querer vir, cara, acima do Corinthians de uma forma monstruosa, ó que bola, bate de primeira, a primeira passa direto, porque... tá com todo aquele gás de campeão, né, velho, sempre tem uma taça, tudo bem que ele deve estar cansado de festa, e farra e tal, mas jogando em casa com a torcida, cara, depois do título, eles vão querer ir pra cima do Corinthians de um jeito monstruoso, eu tô com pra ver esse jogo, cara, e o Corinthians, né, tá irreconhecível nessa segunda fase do Cruzeiro, eu, sinceramente, nunca vi nada parecido na minha vida, cara, sabe, um time, primeiro que eu nunca vi, um time ganhar tanto sem perder, né, o Corinthians bateu o recorde aí, foi a fuga, né, na primeira fase do Cruzeiro, não tem lógica, 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 o time tá jogando bem, só não tá conseguindo concluir, efetivar, né, a bola baixa na trave, os Cruzeiros pegam, a bola não entra, agora não tá entrando, parece até azar, né, mas vou dizer pra vocês, cara, que realmente é um declínio gigante, vou tentar dar um carrinho ali pra ver se conseguia travar, provocar algum erro no goleiro, mas, absurda a inteligência da marca, eles ficam ali muito ligados, olha só, aquela parada de dar carrinho adiantado, sabe, uma coisa que eu faço muito, né, sempre, né, quanto adiantar a jogada, cada vez fica mais impossível, ou mais difícil do meu jeito de fazer, né, eles estão sempre ligados na minha jogada, então, agora a bola é boa, hein, vamos lá, Raniel, partiu o Raniel na cara do gol, é pra fazer, vamos lá, Cássio vai chegando, o Cássio defendeu, é um monstro, cara, é um monstro, se agigantou na frente do meu Raniel, aí não teve jeito, é um monstro, toca a bola com o Z, mais oportunidade de fazer o gol, o Peter é batido de longe, cara, falei, vou chegar mais próximo pra não errar, o Bruno jogou, cheguei de um jeito, cara, ele abriu os braços, abriu as pernas, né, realmente, ainda bati no canto, ele com o braço esticado, conseguiu pegar, né, Rafael Sobis, vai terminar o primeiro tempo, por enquanto 0x0, olha o carrinho, certeiro, certeiro, não foi nada, bom, meus amigos, termina a partida, 0x0 para ambos os times, oportunidades, acho que eu tive mais, né, é tipo bem mais, é que eles tiveram mais posse de bola, eu realmente, não sei de onde eles tiveram mais posse de bola, se eu que estou com a bola toda hora chegando, mas, vai entender, olha Milton, espero que na segunda etapa, muita coisa muito, e não só os lados em que as equipes atacam, pegada, boa jogada, tem que fazer, grande bola, não dá raída, não, aí, meu amigo, desculpa, cara, aí fui falar do jogo, eu apertei o quadrado, eu apertei para chutar, vocês podem ver que a parra ali em cima, ela abriu bem na hora do passe, e o cara ficou, não sei, parado, não chutou, aí quando ele, acho que ele chegou a chutar, eu não entendi o que aconteceu, cara, eu não entendi, isso está acontecendo direto, vem desde a demo, atraso, atraso nos movimentos, na resposta, na verdade, né, está acontecendo desde a demo, eu já tinha falado isso na demo, na beta, eles não corrigiram, demora para tocar a vez para chutar, é a vez, não é sempre, então, tipo, agora me prejudicou, porque eu falei, vou bater de primeira para lá, ficar um chute cruzado, e o cara, demorou, demorou, nem chutou, é brincadeira, já é a segunda oportunidade clara que eu tenho de marcar o gol, a primeira realmente eu chutei, demorei, o goleiro descendeu, mas essa agora, se vocês voltarem o vídeo, vocês vão ver, o momento que aparece, a hora que a barra é colocada, é o momento que eu toco no botão, mais uma bola, mais um escanteio, não, 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 mais um português para aquele canto ali, ficar mais esperto, distância de dívida e 113 aí, do Raniel, opa, olha que bola, entregou o Cruzeiro, entrou o Corinthians, olha o gol do Raniel, olha o gol, olha o gol, é do Cruzeiro, um golaço, deu uma hora e dormiu, a defesa do Corinthians, oh, modo estrela, não, modo estrela, entregou e dessa vez, meu irmão, não quis nem saber, olha só, que isso, dormiu, dormiu, lasquei o aço, falei, não vou esperar o Carlos aí não, vou chutar firme no canto, beleza, 1 a 0, gol do Raniel, estou tentando a hora com o Raniel, está acabando bastante o jogo, é que falha grotesca velho, entenderam, boa, boa, opinião geral sobre o jogo até agora, e agora é aquela hora de administrar o placar mesmo, já acabou o jogo, o placar é este, 65, muitos jogados, 1 a 0, acho que a proposta do jogo vai ser mais ou menos essa, Corinthians, vai jogar com força, mas o Cruzeiro vai vir para cima, vai tentar destruir o Corinthians, isso aí, joga na direita, que pode ficar legal, essa vai ser mais ou menos a ideia, a defesa está toda aberta daquele lado, passe para frente, cuidado aí, o Corinthians vai vir para cima, tocando bola, tenta correr de primeiro, se quer vir, é complicado, mais uma grande bola com o Raniel, está roubando muito, está correndo pra caramba, está vindo, mas agora, pedala para cá, pedala para lá, tenta fazer a virada de jogo, consegue lá em cima, com o Thiago Mepes, ele vem com o Corinthians de volta, fica o ponto pelo meio, trabalha rápido ali, a bola já está com o jogo, o jogo tenta arrumar espaço, abriu um passe para o outro lado, tentou achar espaço ali na ponta, boa, boa, boa chegada, boa chegada Bartô, Raposa tem pressa, Raposa tem pressa, paca a bola, e um cai no jogo do Corinthians, pelo passe, pelo passe, grande jogada aí, mas já forcei, 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 forcei ali, forcei ali, apertei o triângulo ali, mas, tentei fazendo com o Kameboa, e não deu tempo, eles trocou rápido, eles trocou de primeira, eles querem fazer o gol de empate, Gabriel, esse disputado é muito, muito ruim para o Corinthians, e já vem de novo o Corinthians, olha lá, bora, grande defesa do goleiro do Corinthians, nem se isso é fácil que está ali cara, tão rápido que foi, e como a bola quase não chegou nenhuma vez no meu gol, mais, foi uma baita de uma defesa, que defesa animal cara, com um tapa ali, tentei forçar a barra, não consegui, 83, muitos jogados, poucos não empate, poucos não empatam, mais uma falha ali naquele passe de defesa, quase que o Corinthians se complica de novo na saída de bola, está conquistando um belo resultado, eu estou esperto, estou marcando, estou rodando, estou marcando em cima, eles vão atrapalhar as ideias, para não chegar a chute, agora vem o Corinthians, com o Fagner, ele é perigoso, então botar aquele lançamento na área, não conseguiu, 88 minutos jogados, quando esses caras conseguem chegar ao ataque, cuidado aí, não brinca aí não, não brinca aí não, termina a partida, 1 a 0 por 0, bom galera, muito obrigado mais uma vez, eu estou extremamente honrado e feliz de ter vocês como inscritos aqui no canal, já são mais de 50 mil pessoas à altura já, e eu fico muito muito feliz mesmo, muito obrigado mesmo, e quem gostou daquela curtida, aquela comentada, compartilha se for possível, ajuda aí, se inscreva se não for inscrito, chega mais nas redes sociais, Face, Twitter, Instagram, e não deixe aí também, de deixar seus comentários e seus pedidos, valeu, nós, eu, eu fui! Tchau! 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 Tchau!